O ano passado nós estivemos aqui, o primeiro campo esporte que foi realizado na São Paulo e esse ano estamos aqui de novo atendendo ao convite para essa festa, que é uma festa muito interessante, reeditando alguns traços importantes de um momento cultural que foi marcante no processo da civilização moderna, que foi a civilização contemporânea, que foi o momento da nova cultura dos anos 60, 70, enfim. E esse evento reedita uma série dessas atitudes libertárias, dessas atitudes de novas possibilidades de convívio e de interação entre os seres humanos e ao mesmo tempo incorpora uma série de novas contribuições dadas pelo avançar, pelo desenvolver, pelo desdobrar-se da vida cultural, da vida científica, da vida tecnológica, da vida econômica, da vida produtiva, da vida industrial e etc. dos últimos tempos. Portanto, um agradecimento muito forte a todos, especialmente mais diretamente ao Marcelo Branco, que pilota essa equipe, que trouxe esse evento para o Brasil, enfim. como mandatário dos realizadores, enfim, dos investidores da Telefônica e de outras instituições, agora também instituições brasileiras, como tivemos aqui há pouco, a própria Caixa Autonômica, enfim. Todos eles e o grande público, os nerds e os geeks, como o Beto Nascimento, enfim, manifestou aqui. E todos, enfim, se interessam por vida digital, por cultura digital, por usos, práticas e etc. decorrentes desse campo. O convite me foi feito para que viessem aqui conversar com vocês. Eu conversei sobre isso com o Cláudio Prado, que está aqui ao meu lado, que é um companheiro de interesses e prospecção nesses vários campos da cultura, da interação entre cultura e compadreço, quando nós vivemos um período importante da nossa vida, que foi o exílio. Nós vivemos em Londres, foi lá que nós encontramos o Cláudio, foi lá que nós, enfim, nos entendemos a respeito de uma série de interesses comuns que iriam pautar, já pautar, não iriam continuar pautando a nossa vida desde então. Eu aproveitei e pedi ao Cláudio que, então, viesse comigo, dividir, compartilhar essa conversa de uma forma em que pudéssemos ter um modelo de diálogo entre eu, ele e um triálogo entre eu, ele e todos vocês e todos nós aqui. No ano passado, quando nós viemos, ainda como ministro, eu estive aqui na inauguração da festa do Campo Esporte, eu falei, entre outras coisas, mas o foco básico da minha fala foi a necessidade de politização das tecnologias. Naquele momento, até por uma razão natural, uma instituição política por excelência, uma instituição de governo, que se interessava exatamente em contribuir com a sua função, com a sua visão, para o desenvolvimento desse campo da cultura digital no Brasil, eu, portanto, tratei do aspecto mais político da questão das tecnologias, das novas tecnologias, e falei da necessidade de politização dessas novas tecnologias. A necessidade de que a discussão seja ampla, que a discussão seja pública, de que as intervenções, no sentido de determinar para onde seguirão as tecnologias na sua produção, nos seus usos, enfim, nas apropriações que a sociedade vai fazendo dela, que isso se desse através exatamente de um processo cada vez mais político, cada vez mais onde a cidade, onde a nação se manifesta através de todos os seus agentes. Hoje, nós vivemos a fase de temor, e esse temor é compartilhado no mundo inteiro por muitos, vivemos o temor de que as corporações do mundo econômico, por um lado, e os governos mais incisivos, de mais condição hegemônica no mundo, detenham, digamos assim, os instrumentos de designação do que seja a internet e as novas tecnologias e etc. Nós achamos, e esse é o temor, e vem ainda aí o testemunho que se propaga pelo mundo inteiro, de que o povo, as sociedades, a vida civil, o cidadão, o consumidor, todas essas categorias em que os indivíduos estão inseridos hoje em dia, ainda como indivíduos, ainda como pertencentes à sociedade humana como tal, que esses têm que ter um papel importantíssimo nessa designação dos rumos e dos destinos, dos usos, da produção, dos usos dessas tecnologias, inclusive determinando a ressignificação, como é que elas devem passar a significar novas coisas nas nossas mãos, a partir dos nossos desejos, dos nossos desejos individuais, coletivos, sociais.